O que é a lição número 2 do terceiro trimestre de 2018? Olá a todos, bem-vindos à lição número 2 do terceiro trimestre de 2018, onde estamos a falar do livro de Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento. Nós começamos na semana passada falando do início da Igreja Cristã e também da preparação para o grande dia de Pentecostes, porventura, o dia mais marcante do início dessa mesma Igreja e que é o assunto desta semana. Mais uma vez temos os comentários do Pastor Paulo Cordeiro. Olá Pastor. Olá Felipe. E vamos começar pedindo a benção de Deus com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer porque nos trazes aqui mais uma semana para mais um estudo. E nós te pedimos que tu possas esclarecer e iluminar a nossa mente para entender a mensagem que esta lição tem para todos. Que sirva de grande benefício para a tua Igreja e também individualmente para a vida espiritual de cada um. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, a semana passada nós terminamos o nosso estudo falando justamente da preparação que a Igreja fez para esse grande acontecimento que estava à sua frente, que eles não sabiam exatamente o que iria ser, mas nós sabemos e podemos agora comentar acerca disso. E nós dissemos que na verdade eles se prepararam com um espírito de oração, de comunidade, de congregação. Confissão de pecados. Confissão de pecado. Acertando a sua vida uns com os outros e com Deus, para que o espírito se pudesse manifestar da maneira como foi e para capacitar e inspirar a Igreja para fazer aquilo que nós sabemos que foi o primeiro trabalho evangelístico dessa Igreja e que rapidamente, como diz o próprio Novo Testamento, chegou a todas as partes conhecidas no mundo. Mas hoje nós falaremos em específico de um evento fundamental, que também é tipológico, mas um evento fundamental na história dessa Igreja, que foi o Pentecostes. Pentecostes é um termo teológico que tem a sua origem na língua grega. Talvez o pastor, para quem nunca ouviu falar deste termo, ou se calhar se ouviu e associa apenas ao nome de uma denominação ou coisa do género, talvez o pastor possa dar apenas umas pequenas luzes acerca do que é isso mesmo, Pentecostes, origem e... É muito simples, Filipe. O termo Pentecostes, portanto, vem de um termo grego Pentecoste, mas o prefixo, reparem, é o mesmo prefixo onde vem a nossa palavra Penta. Ora, Penta significa cinco ou cinquenta, neste caso cinquenta. Por exemplo, quando nós falamos do pentágono, que é um pentágono, pentágono é um polígono com cinco lados. Quando nós falamos do pentacampeão, que quer dizer, é uma equipa, por exemplo, já foi campeã pela quinta vez. Portanto, Penta é associado à ideia de cinco. Portanto, Pentecostes era a festa religiosa que ocorria cinquenta dias após a Páscoa. Portanto, a Páscoa foi a altura em que Jesus morreu. Aliás, por essa razão é que o apóstolo Paulo vai poder dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal, ou segundo outra versão, a nossa Páscoa. E, portanto, cinquenta dias após a Páscoa e dez dias após a ascensão de Cristo, porque entre o tempo da Páscoa, ou seja, o tempo da morte e a ressurreição de Cristo, estou a falar em geral, não estou agora aqui a especificar se é um dia a mais, um dia a menos, portanto, entre a altura da Páscoa e a ascensão decorreu um período de quarenta dias. É o que nos diz, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 3. E depois, entre a ascensão de Cristo e o Pentecostes, então, sobram dez dias, porque entre a Páscoa e o Pentecostes temos cinquenta dias, desses cinquenta dias, tirando quarenta, não é? Ficam apenas dez. Portanto, entre a ascensão e o Pentecostes houve, portanto, um período de dez dias. E aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu nesta terra porque algo tinha acontecido no céu. Mas lendo o texto de Atos 1, 3, portanto, diz o seguinte, Atos 1, 3, é na introdução que Lucas faz ao livro de Atos dos Apóstolos, então ele diz assim, a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-os durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. Cá estão esses quarenta dias mencionados. Depois, no fim desse período, portanto, os discípulos estavam, mais uma vez, não apenas os discípulos, como vimos a semana passada, mas também já um grupo um bocadinho mais alargado, mas não tão grande quanto isso. estavam reunidos naquilo que é conhecido como cenáculo, ou no aposento alto, enfim, na parte, no primeiro andar, vamos dizer assim, de uma residência, não é? E estavam reunidos, mais uma vez, em oração, em comunhão uns com os outros, aguardando o cumprimento dessa promessa que lhes tinha sido feita. Um ponto importante que o autor da lição destaca, é que eles estavam a fazer isso em obediência à ordem que tinham recebido a parte de Jesus. E aqui, eu penso que isto é um ponto importante, pastor, que é o quê? Eles não tinham a certeza do que é que iria acontecer, não conheciam todos os traços, todas as linhas, não sabiam em detalhe o que iria acontecer, mas Jesus tinha dito para eles esperarem, para eles aguardarem ali, e foi isso que eles fizeram, aguardando o cumprimento da palavra, da promessa que Jesus lhes tinha dado. Logo, o primeiro ensinamento para nós é que podemos não saber todas as coisas, podemos não perceber todas as coisas, podemos não entender o que está imediatamente à nossa frente, mas se Deus disse para fazer daquela maneira, então nós confiamos em Deus e fazemos daquela maneira. E depois, na altura certa, o Senhor vem e cumpre a sua promessa, que foi isto que aconteceu justamente nesta ocasião, um evento associado também a fenómenos um bocadinho fora do normal, que fala aqui de um vento muito forte, que eles sentiram, de umas línguas de fogo que desceram, portanto, os que estavam ali presentes, imediatamente perceberam que havia algo de anormal, anormal, no sentido daquilo que estavam habituados, que iria acontecer ali, naquela ocasião. Sem dúvida. Eu gostaria ainda de enfatizar essa grande verdade que tu referiste, Filipe, que é o facto de que os discípulos, embora não compreendendo todas as coisas, mesmo assim, eles agiram obedecendo àquilo que Jesus tinha pedido. Isto mostra como uma das características essenciais que caracterizou estes apóstolos era a sua obediência implícita àquilo que Jesus tinha pedido que eles fizessem. Aqui está um componente muito sério, portanto, para o nosso sucesso espiritual. O que Deus diz é para ser feito. Mesmo que eu não compreenda, faz-me lembrar, por exemplo, quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, João Batista diz, então, mas eu é que deveria ser batizado por ti e tu vens-me pedir a mim. Ele diz, deixa por agora para que assim se cumpra toda a justiça. E então diz que João consentiu. Portanto, João não esteve ali a discutir, mas porquê que tem que ser, porquê que tem que ser eu a batizar, quando Jesus disse que tem que ser assim para se cumprir a justiça, ele simplesmente aceitou. Portanto, a grande lição para mim é esta, mesmo que eu às vezes não entenda certas coisas, há uma coisa que é clara para nós, é aquilo que Deus pede para nós fazermos. E aquilo que Deus pede para nós fazermos, isso devemos fazer. Agora, quanto às explicações, quanto à compreensão, bom, até nos diz, nos diz a revelação que nós passaremos toda a eternidade a estudar certas coisas, o que é que isso pressupõe? Pressupõe que há coisas que nós só iremos descobrir na eternidade, portanto, sejamos obedientes, isso é o mais importante. Quem questiona e quem pede explicações e satisfações e se acha nesse direito é o inimigo de Deus, não é o povo de Deus. É isso mesmo, exatamente. O pastor, esta manifestação em que se notaram estes fenómenos físicos ligados ao vento e ao fogo, eu penso que é importante destacar que isto na Bíblia normalmente é associado a uma manifestação da parte de Deus, o vento e o fogo. E ocorreu-me as cenas que o povo assistia, quando, por exemplo, Moisés subia ao Sinai para se encontrar com Deus. Houve ocasiões em que o povo pensava que ia ser consumido, nem conseguia olhar para Moisés, ele vinha com aquele resplendor, o monte tremia. Portanto, a própria natureza se manifesta, ou dá de si, digamos assim, quando o próprio Deus se faz presente de alguma maneira. Na mente destes discípulos, que estavam ali, e até porque houve algo inexplicável, como foi o caso de cada um começar a falar em várias línguas que não tinham a instrução neles e tudo mais, se alguém estava desatento e pensava que aquilo era uma reunião normal e curriqueira, imediatamente pararam e perceberam que algo espantoso estava a acontecer ali naquela hora, de certeza. Aliás, eles foram tão tomados, aqueles que assistiam ficaram tão surpreendidos que até acharam que eles estavam embriagados. E Pedro vai dizer, mas estamos na terceira hora do dia, como quer dizer, normalmente as pessoas não é à terceira hora do dia, que é corresponder às nossas nove horas da manhã, normalmente as pessoas a essa hora não estão ainda embriagados, portanto, como quer dizer, não, não, isto não é, não se trata nada de alguém que esteja embriagado, isto é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Isso até lembra, esse aspecto do episódio, até lembra a história da Ana, quando ela ia ao templo orar por um filho e o sacerdote não foi capaz de perceber que ela estava ali num momento entre ela e Deus e até lhe fez a mesma acusação e ela respondia da mesma maneira, não, não saudade a vinho nem isso. Exatamente, portanto, quando aqui o texto diz, por exemplo, outros porém zombando diziam que estão embriagados. É interessante que o texto refere que eles estavam a zombar, ou seja, no fundo, no fundo, provavelmente eles não estavam convencidos daquilo que estavam a dizer, mas disseram só para zombar, só para pôr em descrédito, portanto, aquilo que estava a acontecer. E então Pedro diz, então se levantou Pedro com os onze, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai-lhe nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, o que é que Pedro está aqui a dizer? Que isto é uma manifestação sobrenatural, em cumprimento de uma promessa que Deus já tinha feito através de um profeta do passado, nomeadamente o profeta Joel. Portanto, o Pentecoste não pode nunca ser entendido como um fenómeno natural, é um fenómeno sobrenatural. E, portanto, quem procura entender o Pentecoste de uma forma naturalista, erra completamente o alvo, porque isto é uma manifestação claramente sobrenatural. Assim como a Bíblia tem muitas outras manifestações sobrenaturais, que os racionalistas e ateus e agnósticos têm sempre muita preocupação em querer negar, como dizendo, isso é ridículo, isso não pode acontecer, isso viola as leis naturais, realmente viola as leis naturais, não viola as leis sobrenaturais. viola as leis naturais que nós conhecemos, porque a natureza de Deus é muito maior do que aquilo que está adiante dos nossos olhos e Deus, como criadora dessa mesma natureza e dessas mesmas leis, está acima daquilo que está à frente dos nossos olhos. Pastor, sendo que o conceito de verdade presente está sempre associado àquilo que é a função de Cristo nesse específico momento, neste momento, neste dia em que aconteceu isto, Cristo tinha acabado de entrar no lugar santo do santuário celestial. Portanto, tipologicamente, falámos isto no trimestre passado, ele veio aqui à terra, 33 anos e meio viveu no acampamento, depois entrou no pátio, quando ele foi executado, quando ele foi morto, depois, quando ascendeu aos céus, ele entra no lugar santo e depois, passado 1810 anos, mais ou menos, entra no lugar santíssimo. Neste momento em que acontece isto, ele está no lugar santo e esse é um lugar de intercessão, onde Cristo está a executar a sua função como intercessor. Logo, a frase que o autor coloca é, este derramamento seria o seu primeiro ato de intercessão diante de Deus, ou seja, os discípulos puderam receber o Espírito porque Cristo ausentou-se deles e foi para o lugar santo fazer intercessão pela sua igreja e pelos seus discípulos. Exatamente, exatamente. Portanto, o texto em Atos, no capítulo 2, que, portanto, mostra o discurso que Pedro fez nesse dia, diz assim, Atos 2, versículos 32 e 33, A este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, ou seja, não havia ali nenhum deles entre os apóstolos, incluindo Matias, que já tinha sido escolhido. Por isso é que, quando, em Atos 2, 14, que eu li há bocadinho, diz, então se levantou Pedro com os onze, ora, Pedro mais onze faz doze, porque doze Judas Iscariotes tinha suicidado, porque já está aqui incluído Matias, que tinha sido escolhido e que vem relatado no final do capítulo 1. Portanto, todos estes doze tinham sido testemunhas, portanto, da ressurreição de Cristo. E agora, no versículo 33 de Atos 2, Pedro diz assim, Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E há um texto muito significativo em João 7, 39, que diz o seguinte, João 7, 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até àquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, só quando Jesus vai ser glorificado, só quando Jesus vai ser entronizado, eu gosto mais desta palavra, entronizado, e a entronização de Jesus vem relatada em Apocalipse 4, no momento em que Jesus é entronizado no céu, então, correspondentemente, na Terra, acontece algo. E isto deve-nos levar a compreender um assunto muito importante, que é o seguinte, todos os acontecimentos que se passam na Terra, acontecem porque algo acontece no céu. Ou seja, aquilo que acontece no céu é que determina aquilo que acontece na Terra e não o contrário. Ou seja, não é aquilo que se passa na Terra que determina aquilo que acontece no céu. Ou seja, os homens é que estão sujeitos a Deus, não é Deus que está sujeito a um homem. Evidentemente, evidentemente. E naquele texto que é conhecido em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus, por exemplo, falando da disciplina eclesiástica, diz assim, Mateus, portanto, no capítulo 18, diz assim, Se teu irmão, a partir do versículo 15, pecar contra ti, vai erguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-lhe-o à Igreja. E se recusar ouve-lhe também a Igreja, considera-o como gentil publicano. E depois, no versículo 18, diz assim, Em verdade, vos digo, que tudo o que ligardes na terra, e aqui esta versão está correta na tradução, porque no original grego é usado um chamado futuro anterior, diz assim, Terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. A versão clássica, Almeida clássica, diz, E tudo o que ligardes na terra, será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, será desligado nos céus. Isso favorece a teoria de que a ação dos padres aqui é que determina o que é que acontece no céu. Exatamente. Mas o céu não está ao comando da terra. A terra é que está ao comando do céu, sob o comando do céu. Portanto, quando esta versão, bem traduzida, diz, Tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, em primeiro lugar, foi ligado nos céus. E porque foi ligado nos céus, então, pode ser ligado na terra. Por que é que Cristo veio? Porque nos céus foi autorizado pelo Pai a vir. Exatamente. Ou seja, o céu é coordenou o que iria acontecer. E Gálatas 4.4 não diz que quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Portanto, quando no calendário divino chegou o tempo em que Jesus havia de vir, ele veio. E aconteceu algo na terra, foi o nascimento de Jesus, e com todos aqueles acontecimentos, com os pastores, os reis magos, etc. Mas o acontecimento na terra foi um reflexo, foi uma consequência de algo que aconteceu no céu. Da mesma forma, quando o Pentecoste se deu cá na terra, isso foi um reflexo de algo que tinha acontecido no céu. Que algo foi esse? A entronização de Cristo após a sua ascensão ao céu. Portanto, ele ascendeu aos céus e, dez dias depois, ele foi entronizado. Foi reconhecido como rei dos reis e senhor dos senhores. E agora, porque ele inicia o seu ministério no lugar santo, como disseste muito bem, um ministério de intercessão, agora o Espírito Santo pode fazer o seu trabalho de intercessão junto dos seres humanos nesta terra. Porque os dois estão a trabalhar em sintonia. Pastor, nessa ocasião, o fenómeno, ou o parafenómeno que se notou ali, foi aqueles homens que ali estavam à espera de receber essa benção prometida de Deus, terem começado a falar em línguas. Portanto, foi a manifestação visível, corporal, digamos assim, palpável, tangível, que nós pudemos, nós, os que estavam lá, puderam perceber isso. Não apenas aquele grupo, mas os estrangeiros que lá estavam e que ouviram a falar na sua própria língua também. Portanto, os judeus da diáspora, que estavam de visita e por aí fora. Isto provoca, até ao dia de hoje, alguma confusão, porque mesmo dentro do cristianismo, veja, por exemplo, o conceito de pentecostalismo, normalmente, é conotado com uma manifestação paranormal, ou de falar em línguas, ou pouco mais do que isso. Ou seja, restringem muito o conceito de manifestação do Espírito Santo e este ato de falar em línguas. Há, por exemplo, aquele pastor muito conhecido americano, que é o Kenneth Copeland, que ele frequentemente faz isto. Ninguém percebe nada, isto é uma coisa que me espanta muito pessoalmente. Se calhar nem ele percebe. Ninguém percebe nada e toda a gente diz aleluia, glória a Deus. Mas aleluia a quê? Se ninguém percebeu nada do que ele estava a dizer. O que é que eu gostaria de introduzir aqui, pastor? Em primeiro lugar, a manifestação do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, é feita e é concedida conforme a necessidade que a igreja tem naquela ocasião. Nesta ocasião, qual era a necessidade? Havia muita gente ali estrangeira, havia muita gente ali de fora, que para ouvirem a palavra, se fosse na língua aramaica, que era o que eles usavam, se calhar não iam perceber muito bem. O Espírito Santo veio para colmatar uma necessidade que havia. Isso quer dizer que, ao longo do tempo, outras necessidades que vão surgindo, o Espírito Santo vai se manifestar de outra maneira e não apenas e só com o dom de línguas. Porque, aliás, a própria Escritura diz claramente que Deus tem imensos dons para conceder à sua igreja. Olha, a mim pessoalmente nunca me concedeu o dom de línguas e a outras pessoas que eu conheço. Até te concedeu o facto de falares a língua inglesa. Por exemplo, por exemplo. Isso é um dom. Mas eu estou a perceber o que é que estou a dizer. Por exemplo, estes aqui, muitos nem sabiam muito bem o que estavam a fazer, estavam a ser usados. Não, repare, eu creio que aqui o Espírito Santo funcionou como um intérprete, porque, repare, o texto aqui não podia ser mais claro. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, aliás, deixem-me ler o versículo 4, diz assim, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E depois o versículo 5 diz assim, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, o que mostra que a maior parte destes estrangeiros eram judeus de sangue, só que eram os tais judeus da diáspora, da dispersão. E que, pronto, o que é que fazia, qual era o elemento que disputava neles o interesse em vir a Jerusalém? Era o elemento religioso. Que tinham estado um mês antes na Páscoa, provavelmente ficaram lá mais algum tempo. Exatamente. Portanto, eles vinham a Jerusalém com o objetivo religioso de adorar a Deus. Como, aliás, veio aquele Etíupo, lá de tão longe, em África, para adorar a Deus em Jerusalém. Então, eles vieram ali, portanto, diz aqui, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, o que é que isto mostra? Que havia judeus em todas as nações debaixo do céu. E depois, o versículo 6 diz, quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Alguns poderão dizer, então, mas afinal de contas, sendo judeus, eles não percebiam todos a língua hebraica? Não, porque eles eram já judeus de segunda, terceira, quarta, quinta geração, e, portanto, tinham perdido a língua materna. É o que acontece, por exemplo, e eu conheço muitos casos de portugueses... Os judeus americanos que não falam hebraico, por exemplo. Exatamente. Pegando mesmo no exemplo de português, não é? Nos anos 60, 70, muitos emigraram para a França, para a Alemanha. Pois bem, essas pessoas que emigraram portugueses, continuaram a falar o português, mas os seus filhos, muitos deles já não falam. Portanto, aprenderam a língua do país onde residiam. E, então, se fala dos netos, então, ainda pior. Quer dizer, perderam por completo. Não temos muitos lusodescendentes em várias nações, e, portanto, não falam português. Era exatamente isso que tinha acontecido com estes judeus. Portanto, eles já eram judeus descendentes, portanto, daqueles que foram primeiro... Aliás, esta dispersão começou com a tomada de Judá por Babilónia. Quando os judeus foram levados para Babilónia. E, ainda à semana passada, nós referimos que muitos judeus não quiseram regressar a Judá. Portanto, ficaram por lá. E esses que ficaram por lá, entretanto, foram-se espalhando mais e deram, portanto, a essa comunidade da diáspora que existia em grande número, portanto, no tempo do início da Igreja Primitiva. E, portanto, eles não sabiam o hebraico. Aliás, quando já vieram alguns, regressaram do exílio, alguns já não falavam hebraico. Nós encontramos isso em Niemias, no capítulo 13, e nos versículos 23 e 24 diz assim, Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asduditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdudita e não sabiam falar judaico. Portanto, estamos no regresso do exílio e já não sabiam falar judaico. Então, passados mais umas centenas de anos, como é que esses judeus da diáspora sabiam falar judaico? Simplesmente não sabiam. Então, agora é necessário aqui um intérprete. E quem é que vai ser esse intérprete por excelência? O próprio Espírito Santo. E eles podem lá testemunhar, conforme lemos há bocadinho, que cada um os entende falar na sua própria língua, que era a língua do país onde eles habitavam, da nacionalidade que tinham, entretanto, adotado também. A semana passada, o pastor deu aqui uma explicação acerca do vigiai e orai. E o pastor disse que o vigiai é aquilo que nos compete, aquilo que sabemos e podemos fazer. E o orai é nós implorarmos e pedirmos a Deus para fazer aquilo que não somos capazes e que Deus faz. E neste contexto, eu estou lembrado agora de que uma das últimas palavras de judeus aos seus discípulos é que eles seriam, que deveriam pregar a mensagem a toda a tribo, toda a língua, a todo o povo. E alguns poderiam pensar, então, mas nós não sabemos falar a língua deles. Vamos ter que fazer aqui um curso intensivo antes de nos espalhámos pelo mundo inteiro? Bom, aqui nós percebemos a resposta. É Deus a dizer, vocês fazem o que sabem fazer. Vocês fazem o que podem. E eu chego lá e eu tenho a minha intervenção quando vocês não puderem. Nós vemos isto no dia de Pentecostes e podemos ver isto até ao fim dos tempos. Por exemplo, no âmbito da reforma protestante, Martinho Lutero era aquele indivíduo impetuoso, cheio de dinâmica, às vezes dinâmica a mais. Deus vem e dá-lhe o seu companheiro melânton. Moisés disse a Deus, ah, mas eu não sei falar, sou homem travado, de língua. Está bem, eu dou-te o teu irmão Arão que ele vai contigo. Ou seja, quando nós não podemos, quando nós não sabemos, o próprio Deus ou tem uma intervenção direta ou providencia o meio para acolmatar a nossa necessidade. É isso mesmo. Pastor, isto dá-nos uma confiança enorme que não precisamos ter medo por causa das nossas dificuldades e das nossas limitações. É isso mesmo. Porque se Deus dirige a sua igreja, ele providencia para a sua igreja. Por exemplo, quando nós temos um exemplo semelhante na multiplicação dos pães e dos peixes, quando o Senhor diz, dá-lhes voz de comer. Eles falam, dá-lhes voz de comer. Como é que nós vamos dar comida a tanta gente? O que é que o Senhor pede? O que é que tendes? E então eles procuraram e encontraram, portanto, cinco pães, dois peixes, e foram isso que eles entregaram a Jesus. E Jesus multiplicou. O pouco que nós podemos ter, quando nós entregamos nas mãos Jesus, o Senhor multiplica e faz milagres. E essa história tem ainda outro ensinamento, pastor. É que eles não tinham nada e apresentaram o pouco que tinha, que aquilo nem migalha era para aquela gente toda. Claro. Mas depois, no fim, sobraram doze cestos de pão. Isso. É uma maneira de Cristo dizer, se vocês fizerem aquilo que eu mando e confiarem, olham, uma cesta para cada um de vocês para levar para a vossa casa. Porque eles eram os doze discípulos. Exato. Portanto, é uma maneira de Cristo dizer, não apenas vai haver, como vai sobrar, vai sobrar. Sobre-lhes levar, sobra para casa. Portanto, ninguém se deixa limitar, passa o prionasmo, pelas suas limitações. Ou seja, entregue o pouco que tem. E quando eu digo o pouco que tem, é os seus talentos, o seu conhecimento. Porque eu tenho encontrado muitas vezes pessoas na igreja, e digo isto com alguma tristeza, que pensam que não sabem nada. E eu, às vezes, até para estimular um bocadinho essas pessoas a pensar, a racionar, digam, então o irmão ou a irmã está há 10, 15, 20, dependendo do caso da pessoa, há 15, 20 anos na igreja e ainda não aprendeu nada. Então está aqui a fazer o quê? Claro, e a pessoa sente-se perturbada, não é com uma questão destas. Ou seja, alguma coisa sabe. Pois bem, esse pouco sabe, mesmo que a pessoa sinta que não sabe tanto como o outro membro da igreja, ou o pastor tal, ou o teólogo tal, não importa. É aquilo que tem, e se põe ao serviço do Senhor. E o Senhor vai multiplicar. E quando alguém está na disposição de pôr em ação os seus talentos, esses talentos são multiplicados. Aliás, é parado dos talentos, ensina isso mesmo. Quando eu invisto os meus talentos, o que é que eu recebo? Recebo depois em dobro. Eu é que fico a ganhar. Agora, se eu tenho medo de investir o que eu tenho, vou enterrar, ou seja, não vou usar esse talento, e depois um dia vou, corro o risco de ouvir o Senhor que me deu o talento, dizer, então o que é que fizeste com esse teu talento? Não fizeste nada. Isso é terrível. Pastor, os dons, neste caso é o dom de línguas, mas poderíamos falar de tantos outros que acontecem ao longo da Escritura, convém nós termos a noção que os dons são dados para benefício da Igreja, para benefício da obra, e para a exaltação da pessoa de Jesus. Claro. Eles não são dados para benefício próprio e para a exaltação própria. Isso mesmo. Portanto, eu poderei pensar, estou a falar de uma forma retórica, não é? Eu poderei pensar que eu faço isto melhor do que o outro irmão, e que eu sou melhor do que ele nisto. Deus provavelmente deu-me esse dom para ajudar aquele irmão que se calhar não sabe fazer essas coisas. Exatamente. Mas o outro irmão, eu costumo dar um exemplo, se toda a gente tocasse piano como eu, a música na nossa Igreja era horrível, ninguém entrava lá dentro. Já vão dois. Pronto. Então o que é que Deus faz? Deus arranja pessoas que sabem tocar o piano. E saibam tocar porque gostam, porque têm prazer em fazê-lo. E têm esse dom que o Senhor lhe dá. E têm esse dom e saibam muito bem. E tocam, e eu gosto de ouvir, e os outros, se fossem ouvir a mim, arrepiavam-me. Portanto, Deus não me manda fazer isso a mim. Portanto, Deus os distribui pela sua Igreja. Mais uma vez, Deus não dá todos os dons a uma só pessoa. Exatamente. Que é uma coisa espantosa na nossa Igreja. Se não as pessoas podiam-se facilmente orgulhar. Era a obra de um homem. Era a obra de um homem. Deus distribui e uns fazem isto, e outros fazem aquilo. Aliás, certa ocasião ouvi alguém a dizer, pensais que Deus tem mais estima e mais consideração pelo homem que faz a pregação do que pelo irmão que vai à Igreja durante a semana? Se calhar essa irmã está com mais dedicação, com mais esforço, com mais boa vontade a servir a Igreja de Deus nessa função aparentemente humilde, do que o arrogante pastor ou pregador que se julga mais importante que os outros e vai para lá debitar algumas palavras. Portanto, Deus concede os dons à sua Igreja para beneficiar o outro, para beneficiar a Igreja, para contribuir para a sua obra e não para, e deixe-me ir um bocadinho mais longe, já que estamos a falar de deturpação religiosa, não para enriquecimento próprio, pessoal e terreno, que muitas vezes aparentemente acontece. Esta questão do dom de línguas é confusa pela razão que disse há pouco, apenas para terminar isto, porque nós restringimos apenas a manifestação do Espírito quando há esta questão do dom de línguas. Então vemos alguns pregadores, porventura alguém que estará a assistir, que já também acompanhou alguma cena dessas, vemos algum pregador a balbuciar, a repetir algumas palavras, a maior parte delas que nem são inteligíveis, nem nada, e tomamos isso como uma grande manifestação do Espírito do Senhor. Que benefício é que isso trouxe para a Igreja? Que benefício é que isso trouxe para os crentes? Só se tiver lá alguém que entenda essa língua e tem sido um grande discurso. Ele não vai dizer que nem os anjos entendem essa língua. É, portanto... Não há benefício nenhum para... Portanto, aqueles que pronunciam essas línguas, no fundo não são línguas nenhumas, é um balbuciar apenas. Uma vez falei com um jovem, que foi na Suíça, e ele era pentecostal e eu perguntei, olha, mas tu podes-me por favor dizer o que é que... Porque ele clamava que... Portanto, falava em línguas, inspirado pelo Espírito Santo. Então, tu és capaz de lembrar o que é que tu dizes, como é que tu falas? Ele estava um bocadinho relutante em fazer isso, mas, pela minha insistência, ele lá acedeu, e finalmente disse, ah, é... Blá, 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 blá. Mas o que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Ele não foi capaz de responder. Não sabem. Portanto, isto não é manifestação nenhuma. Quer dizer, aqui eu atrevo-me a dizer, é uma manifestação espiritual, mas não é uma manifestação espiritual vinda do Espírito Santo. Isto aqui é uma contrafação que o inimigo utiliza ao verdadeiro dom de línguas. Porque o verdadeiro dom de línguas é as pessoas falarem uma língua que é usada por outras pessoas. Portanto, estas supostas línguas que existem numa evangélica, ninguém as fala. Portanto, isto não é línguas nenhumas, isto é uma balbúrdia. Lá está, não beneficia ninguém. Absolutamente ninguém. Ao passo que o dom de línguas que se manifestou no dia de Pentecostes foi os apóstolos a falar línguas que eram entendíveis por pessoas dessas línguas. Eu dou um exemplo de uma vez, há uns anos atrás, li um artigo que saiu na Revista Adventista Mundial em que contava a história de um emigrante russo que foi para os Estados Unidos. Isto foi na viragem do século XIX para o século XX. Já nos primeiros anos do século XX. Então, ele emigrou lá da Rússia para os Estados Unidos e foi para o estado da Califórnia. Portanto, fez ali a passagem no Oceano Pacífico da Rússia Oriental para a Califórnia. E então, um dia ele estava lá a morar em determinado sítio e viu que muito perto do sítio onde ele morava estavam lá a montar uma tenda. Ele pensou, olha, é um circo. E então, quando a tenda já estava montada, ele pensou, bom, eu vou lá para ir ao circo. Mas, para a grande surpresa dele, viu que não era circo nenhum. Era uma tenda e que ia lá ver umas conferências. Então, ele, por curiosidade, quis ir lá assistir. Só que ele ainda não dominava muito bem a língua inglesa. Era russo, falava a língua russa. E, para grande espanto dele, quando o indivíduo conferencista vai à frente para falar, ele ouviu falar num russo absolutamente perfeito. Ele ficou admiradíssimo. Então, ele pensou, uau, isto, afinal de contas, está aqui uma pessoa que fala a minha língua, eu vou continuar a assistir. Então, no segundo dia veio, outra vez, a mesma pessoa a falar num russo impecável. Terceiro dia, quarto dia, o tempo que aquelas conferências duraram. No final, ele teve vontade de ir falar com o pregador. Então, foi junto dessa pessoa e pôs-lhe uma pergunta. Mas pôs-lhe uma pergunta em russo. Para espanto dele, o outro ficou assim muito admirado a olhar para ele. E, então, ele encontrou ali alguém que podia ser o intérprete dele e disse, olha, mas porquê que, perguntei ao senhor, porquê que ele falou todos estes dias em russo e agora está a dar a entender que não percebe aquilo que eu estou a dizer em russo? E o tradutor traduz para o outro e o outro diz, mas eu não falei em russo. Portanto, este é um caso real, esta é uma história real que aconteceu em que mostra que o Espírito Santo ainda hoje faz milagres. Ou seja, aquele homem estava a falar em inglês, o conferencista, mas o ouvinte ouviu em russo, provavelmente o que se passou no dia de Pentecostes. Ou seja, os discípulos estavam a falar em aramaico, mas eram percebidos, ou seja, porque entre o emissor e os receptores, o Espírito Santo servia como intérprete. E, portanto, eles ouviam já a tradução feita. Uma tradução muito mais bem feita do que aquelas que são feitas nas Nações Unidas e nessas conferências internacionais em que há lá excelentes tradutores, mas eu acredito que o Espírito Santo fez uma tradução muitíssimo mais bem feita. Pastor, concluímos apenas reforçando esse aspecto de que os dons são dados para benefício da Igreja, para enriquecimento do corpo de crente. E para o avanço da missão da Igreja. E para o avanço da missão da Igreja. Falaremos agora um bocadinho acerca do Sermão de Pedro, que o pastor mencionou brevemente há pouco. Depois deste, ou melhor, neste contexto, Pedro poderia ter gasto o tempo a falar, finalmente a nossa Igreja recebeu o Espírito, agora vamos ser uma Igreja poderosa, agora vamos executar a obra. Mas Pedro dedica o seu tempo a falar da pessoa de Jesus. Exatamente. Ou seja, ele não gasta tempo em mais nada, a não ser estabelecer a base de tudo aquilo que estava ali a acontecer. E o discurso de Pedro demonstra que eles, passado aqueles 10 dias, ou 50 da morte, não é? Já estavam a entender melhor o que é que tinha acontecido lá atrás, que não entenderam no dia em que Jesus morreu. Aqui eles entendiam já perfeitamente. Aliás, isto vai cumprir a promessa que Jesus fez, e que vem em João 16, 13, de que o Espírito da Verdade os iria conduzir a toda a verdade. Aliás, antes de Jesus mencionar essa promessa, reparem o que ele diz no versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, estou em João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, quando veio o Pentecostes, e com ele o Espírito Santo, o Espírito Santo veio trazer à mente dos apóstolos a compreensão daquilo que eles não tinham compreendido até ali. E é unicamente o Espírito Santo que hoje ainda nos traz a compreensão. Por isso é que Tiago diz, se alguém necessita de sabedoria, peça-lhe liberalmente, que Deus a todos atende e, portanto, dá-lhe liberalmente. Agora, segundo Jesus disse em Lucas 11, 13, nós temos que pedir o Espírito Santo. Ele diz, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará ao Espírito Santo, mas a quem? Àqueles que lhe o pedirem. Portanto, quando nós pedimos o Espírito Santo dia a dia, então o Espírito Santo vem como resposta ao nosso pedido, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele ajuda-nos a compreender, ele conduz-nos a quê? A toda a verdade. Foi o que Jesus disse. O Espírito Santo faz. Dou um pequeno testemunho de um pastor que, em conversa comigo, já há bastante tempo atrás, comentou que estava preocupado porque foi colocado numa igreja com algumas dificuldades, enfim, uma igreja complicada, com alguns problemas de relacionamentos, algo que, se calhar, infelizmente, até é bastante frequente. E estava bastante preocupado. Passado alguns meses, voltei a falar com ele, e ele disse, olha, as coisas estão muito melhores, muito melhores. E eu perguntei, mas então o que fizeste? Algum programa com as pessoas? Não. Começámos a fazer reuniões de oração às seis horas da manhã. E o que é que aconteceu ali? Em vez de tentar resolver o problema com as pessoas, tentou resolver o problema com o Espírito do Senhor. Basicamente isso. Portanto, aquelas reuniões às seis da manhã, que aconteceu com alguma frequência, não sei agora qual, se semanal, se que é que foi, foi o convite para o Espírito de Deus se manifestar ali. E quem é que participava dessa reunião? Algumas pessoas, entre as quais, aquelas que estavam incompatibilizadas entre si na igreja. E o Espírito do Senhor começou a trabalhar e começou a manifestar-se ali daquela maneira. Isso que o pastor acabou de dizer foi os dez dias que eles estiveram lá, preparando-se para que o Espírito Santo caísse ali naquela hora. Estiveram a limpar os canais, o reservatório, para que o Espírito Santo pudesse vir na sua plenitude sobre eles. E veio. E eu creio que se nós fizermos hoje o mesmo, também o Espírito Santo virá na sua plenitude. Agora, se eles não tivessem feito o trabalho de preparação, eu estou convencido que no dia de Pentecostes eles não teriam recebido. Da mesma forma, aqueles que hão de receber o Espírito Santo na chuva seródia, são aqueles que fizeram um trabalho prévio. Agora, se eu estou à espera que venha a chuva seródia, para aí, digamos, ser abençoado, eu nunca serei abençoado. Só uma virgem sem azeite suficiente. Exatamente. Pastor, agora faço uma pergunta que acredito que muitos podem estar a pensar nela. Será por essa razão que, no nosso entendimento, tem demorado assim tanto a se precipitarem as últimas cenas da história da Terra e a volta de Jesus? A nossa resistência em nos prepararmos devidamente para o Espírito do Senhor poder ser manifestado? Porque ao longo de toda a Bíblia, nós falámos há pouco que são os acontecimentos no céu que determinam o que acontece na Terra. Mas aqui na Terra, é o avanço do povo de Deus que determina até que ponto Satanás pode avançar. E, portanto, será que esse aparente atraso ou atraso aos nossos olhos em se precipitar os últimos acontecimentos da história da Terra, nomeadamente a grande manifestação da chuva seródia, que propiciará o alto clamor, a grande pregação, a última grande pregação que haverá, será porque nós não nos estamos a preparar devidamente, estamos a atrasar, estamos a arrastar essa preparação, e o Espírito do Senhor parece estar ali ansioso para se manifestar, mas não vem porque nós ainda estamos saindo de lixo e Ele não nos pode ocupar? Olha, Filipe, obrigas-me aqui a falar de um assunto que eu não tinha em mente falado, mas que já que faz essa pergunta eu vou falar. E vou falar com todo o cuidado porque este assunto, de tão delicado que é, pode induzir alguns a entenderem mal aquilo que eu quero dizer, de modo que eu quero ser muito prudente naquilo que eu vou dizer para não induzir ninguém em erro. Há um texto do apóstolo Pedro com o qual eu quero começar esta minha reflexão, que é o seguinte, portanto, a 2ª de Pedro, no capítulo 3, e no versículo 9, diz assim, Não retardo ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não crente que nenhum preça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Eu recordo-me há muitos anos atrás, eu ainda era jovem ou adolescente, eu muitas vezes ouvia este texto a ser citado para provar que o Senhor está a adiar a sua vinda, porque ele não quer, como diz aqui, portanto, não quer que nenhum preça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até que eu próprio descobri, e aí dou todo o mérito a Deus, que este texto diz exatamente o contrário daquilo que supostamente se queria provar. Porque o texto começa por dizer, não retarda. Ora, o que é que o verbo retardar quer dizer? Não atrasa, não retarda ao Senhor a sua promessa. Que promessa? A promessa da sua vinda. Não retarda, ou seja, não há aqui retardamento, não há aqui atraso nenhum. Não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns é que julgam que a vinda do Senhor está demorada, mas ela não está. Repara, Filipe, Quando Jesus disse, por exemplo, em resposta àquela pergunta que os apóstolos fazem, Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? Essa pergunta vem em Atos 1.6. Vamos lá recordar. Atos 1.6 diz assim, Então estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus já tinha dito, por exemplo, no sermão profético em Mateus 24, que daquele dia e hora nem o filho nem os anjos sabem, senão somente o Pai. Eu pergunto a ti e àqueles que nos estão a ouvir, dar-se-á o caso de que, como Jesus disse, e nós acreditamos nas palavras de Jesus, o filho não sabe, pelo menos, como entendia o pastor Tiago White, na sua condição humana, ok? Na condição divina, provavelmente sabe o dia da segunda vinda de Cristo. Mas, portanto, na condição humana Jesus não sabe, os anjos não sabem, somente o Pai, quer dizer que o Pai sabe. Até porque, segundo Jesus disse, o Pai diz aqui, portanto, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A minha versão até diz, estabeleceu. Estabeleceu. Então, se o Pai estabeleceu já, reparem, segundo Jesus, o Pai já sabia quando seria a data da vinda de Cristo. Dar-se-á o caso, ou faz sentido nós acreditarmos que, bom, o Pai estabeleceu uma data para a segunda vinda, mas, entretanto, como o povo de Deus não acorda, está morno, está no espírito laodiciano, o Pai diz assim, ei, enganei-me, tenho que mudar a data. Nesse caso, Deus estaria dependente dos homens. Exatamente. Porque é um problema grave. É gravíssimo. Mas, isso sugeriria que Deus se engana. Então, ele já estabeleceu, pela sua exclusiva autoridade, a data da vinda de Cristo. E depois, ah, enganei-me, tenho que voltar atrás, tenho que pôr outra data, tenho que adiar. Temos outro problema, que a Bíblia diz que Deus não muda nem há sombra de variação. Exatamente. Portanto, não há, portanto, como Pedro disse muito bem, não retardo ao Senhor a sua promessa. Não há atraso nenhum. Agora, sob o ponto de vista humano, nós é que julgamos, como alguns a julgam demorada, nós julgamos que a vinda de Cristo está demorada, mas ela nunca esteve nem está demorada. Aliás, só poderíamos dizer que a vinda de Cristo está demorada se nós soubéssemos o dia, a hora da vinda de Cristo. Repara, eu marco o encontro contigo. Eu digo assim, olha, Filipe, amanhã vamos encontrar-nos em minha casa às 10 horas da manhã. Pronto, marcámos o dia, marcámos a hora, e o que é que acontece? Eu estou lá, em minha casa, à tua espera. Chega às 10 horas, tu não estás lá. Chega às 10 e 1 quarto, não estás lá. Às 10 e meia, não estás lá. Às 11 horas, não estás lá. Agora eu posso dizer, o Filipe está atrasado. Porquê? Porque eu posso dizer que estás atrasado em função de uma data e de uma hora que está bem definida. Ora, se nós não sabemos, nem vamos saber nunca, o dia, a hora, como é que nós podemos dizer que a vinda de Cristo está atrasada? Faz sentido, não é? Aliás, a própria Ellen White diz que, como as estrelas nas suas órbitas, os designios de Deus não conhecem adiantamento nem atraso. Nem atraso. Agora, não acabei ainda a minha explanação. Há alguns que dizem, ah, mas Ellen White, no grande conflito, diz que o Senhor atrasa a sua vinda por causa do seu povo. Bom, temos que compre... aparentemente, comece por dizer isto, aparentemente, Ellen White está em contradição com aquilo que o apóstolo Pedro diz. E agora é caso para nos perguntarmos, afinal, quem é que tem razão? Pedro, o apóstolo Pedro ou a Ellen White? Bom, alguns dirão, não, não, o apóstolo Pedro é que tem razão, porque é a Bíblia. Vamos rejeitar o que a Ellen White diz. Outros, talvez, poderão dizer, não, não, a Ellen White é a mensageira do Senhor para este tempo, ela é que tem razão. O apóstolo Pedro está equivocado. Bom, a minha posição é que nem Pedro está equivocado, nem Ellen White está equivocada. Os dois disseram a verdade. Então, como assim? Se isto parece tão contraditório. Não é nada contraditório. Depende da perspectiva. Quando Ellen White fala do atraso, ou do suposto atraso da vinda de Cristo, ela faz uma comparação com o êxodo do povo de Israel quando sai do Egito. E agora eu faço aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Quando o povo de Israel sai do Egito, em direção à Terra Prometida, eu pergunto, era da vontade de Deus que o povo de Israel andasse 40 anos a vagar pelo deserto, sim ou não? Não, poucos meses depois eles chegaram ao limite da Terra. Exatamente. Então, a vontade de Deus era que o povo fosse do Egito quase diretamente, ou diretamente para Canaã, sim ou não? Só o tempo do caminho. Exatamente. Concordas com isso, Filipe? Pronto. Agora eu faço outra pergunta. Sabia Deus na sua omnisciência que eles iam passar 40 anos no deserto, sim ou não? Claro, porque se é omnisciente tem que saber todas as coisas. Nem mais. Estamos perfeitamente de acordo. Então, reparem. Não era a vontade de Deus que o povo andasse 40 anos no deserto, mas Deus na sua omnisciência já sabia que o povo ia precisar de andar 40 anos no deserto. Então, Ellen White serve-se deste exemplo para comparar com o tempo do fim. Ora, não é da vontade de Deus que o seu povo estivesse aí, que nós hoje estivéssemos aqui neste mundo. Não é da vontade de Deus. Isso podemos dizer claramente sem quaisquer rodeios. Não era da vontade de Deus. Mas Deus na sua omnisciência já sabia que o povo, aliás, não foi ele que deu a profecia sobre o estado da Igreja Laodicea. Foi ele que deu. E logo no primeiro século. Ou seja, há 19 séculos atrás. Quase 20 séculos. Então, não sabia o Senhor que o seu povo ia ter um espírito Laodicea no tempo do fim? Claro que sim. Então, o Senhor na sua omnisciência já sabia qual era a condição do seu povo no tempo do fim. Então, ele já determinou pela sua exclusiva autoridade a data da vinda de Cristo, em função de todas essas variáveis. Então, podemos dizer, por um lado, que não é da vontade de Deus que nós ainda estejamos aqui? Sim, podemos dizer. Mas podemos dizer que o Senhor se enganou? Não, não se enganou. Portanto, a data da vinda de Cristo foi delineada pelo Pai em função de todas essas variáveis. Eu penso que nós podemos fazer um raciocínio bíblico que comprove isso que o pastor acabou de dizer. Porque, com esse raciocínio que uma vez apresentei, alguém ficou muito preocupado e até muito ofendido e me disse, então, mas nesse caso eu sou uma pessoa que não devia existir, não estava nos planos de Deus. E a minha resposta foi, olha irmão, é muito simples, Ismael não estava nos planos de Deus, Ismael não devia existir, mas o Senhor o abençoa e ele e a sua mãe até. E, portanto, não é pelo facto de nós atrapalharmos o plano de Deus que Deus deixa de cumprir a sua promessa para connosco. Ismael, de facto, Abraão só devia ter tido Isaac, ponto final. Não devia ter tido mais nenhum filho, era com Sara e... E já para não falar dos filhos que ele teve com quietura. Enfim, pronto, enfim. Já depois da morte da sua legítima, da sua primeira esposa. Pois claro, eu enfatizei o Ismael, porquê? Porque Ismael foi, as obras de Abraão, a tentarem resolver aquilo que ele achava que era um problema de Deus. Exatamente. Que é um absurdo. Na Bíblia, Deus é que resolve os nossos problemas. Não somos nós que resolvemos os problemas de Deus, porque ele nem os tem. Nós é que fizemos os problemas e ele vem para resolver. Mas Ismael não devia ter existido. Ele não devia ter deitado com aquela senhora. E não serve como desculpa ter sido a mulher a sugerir, porque não o devia ter feito. Mas Deus, no meio, ele acaba por expulsar Agar e Ismael, mas o Senhor vem para abençoar também aquele... Já era um adulto, já era um rapaz. Um jovem, pelo menos. Claro. Vem ainda assim para o abençoar. Portanto, irmão, não se preocupe. Se nós, e nós na história da Igreja, podemos facilmente concluir que no período entre 1888 e o final do século, o Senhor poderia ter vindo aí, conforme a irmã White depois lhe foi revelada uma visão. E eu não teria existido, se isso tivesse acontecido. Mas, tal como o pastor disse, apesar disso ter sido um plano ou um projeto que Deus gostaria que se concretizasse, pela nossa falha não se concretizou e eu não me sinto menos abençoado ou menos desejado por Deus por causa disso. Bem pelo contrário. Todas as pessoas que existem hoje irão receber, se quiserem, se aceitarem a mesma salvação que receberam os outros anteriormente. Certo. Deus já tinha prevido, Deus já tinha planeado tudo isso. Tudo, tudo. Ou seja, nada foge aos planos de Deus. Nada. Incluindo as datas, incluindo o tempo, incluindo a manifestação do Espírito, o reavivamento e a reforma da Igreja. Eu volto a enfatizar, Deus não se engana. Porque senão, tínhamos um grande problema, não é, na nossa compreensão de Deus. Deus não se engana. Então, Deus na sua omnisciência, que conhece todas as coisas, conhece todas as variáveis, portanto, ele apontou a data da vinda de Cristo em função de todas essas variáveis. Portanto, não está a ver aqui atrás nenhum. Por isso, o apóstolo Pedro pôde dizer, claramente, e sem rodeios, não retardo ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgou de morada. Claro, na nossa perspectiva humana, nós, ai, há tanto tempo que estamos aqui, claro, nós achamos isso, é a nossa perspectiva humana. Mas na perspectiva divina, tudo está no seu tempo. A primeira vinda de Cristo, quando é que foi? Quando veio a plenitude do tempo. Eu acredito. A segunda vinda de Cristo, dar-se-á igualmente, quando vier a plenitude do tempo. Agora, um outro exemplo, Filipe. Por exemplo, quando nós vemos os acontecimentos que se passaram nesta Terra por volta de 1844. Mais uma vez, e à luz daquilo que eu disse há bocadinho, é o céu que determina os acontecimentos na Terra, e não é os acontecimentos na Terra que determina os acontecimentos no céu. Porque o Senhor iria, a partir de 22 de outubro de 1844, iniciar a última fase do seu trabalho no Santuário Celestial, nomeadamente a obra de juízo investigativo, ele começa a suscitar pessoas na Terra que preparem o terreno nesta Terra para os acontecimentos que iriam ter lugar no céu, mas que se vão refletir nesta Terra. E por isso é que ele vai suscitar Guilherme Miller e outros para pregar uma mensagem, para preparar um povo para estar de pé quando surgisse 1844. Mais uma vez, o céu, a determinar os acontecimentos que se passam na Terra, e não os acontecimentos que se passam na Terra, a determinar o que se passa no céu. Deus é soberano. E outra coisa que acontece é que Deus deixa sinais, provas e evidências para nós percebermos o que é que Deus está prestes a fazer. Ou seja, Deus não é surpreendido por ninguém, mas também não quer que o seu povo seja surpreendido. E deixou-nos toda uma série de evidências, a maior parte delas reveladas, e que depois se concretizam na história, ou nos acontecimentos sociais, políticos, etc. Para nós percebermos, exatamente, que está tudo de acordo com o plano de Deus, tudo no seu tempo, como deveria ser. Aliás, há um outro texto em Mawait que eu penso que também podemos encaixar aqui, pastor. É que ela diz que quando nós percebermos, provavelmente no milênio ou até futuramente, quando nós percebermos em detalhe o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu, perceberemos que as nossas aflições se encontram no campo das nossas maiores bênçãos. Ou seja, as perplexidades, a aparente demora que nós achamos e tudo mais, perceberemos como Deus, olha, pastor, como diz Mawait conduziu o porto seguramente, o porto não, o barco, conduziu o barco até o porto seguro. É isso mesmo. Ia comentar alguma coisa? Ia dizer que nós temos vários exemplos na história bíblica que mostram que Deus tem o seu tempo determinado. Por exemplo, porquê que José, que esteve preso lá numa prisão no Egito, depois de a mulher de Potifra o ter acusado falsamente, porquê que ele não foi libertado antes daquele tempo em que foi libertado? Por exemplo, ele pediu lá ao copeiro-chefe, que foi reabilitado, ao contrário do padeiro-chefe que foi executado, ele disse lá ao copeiro, olha, quando tu agora fores novamente ter com o rei e estiveres a servi-lo, fala de mim. Ou seja, vemos aqui José pedir ao copeiro-chefe que mete uma cunha junto do faraó do Egito. O copeiro vai trabalhar junto do faraó e nunca mais se lembrou disso. Nunca mais. E até podemos dizer de outra maneira, porquê que Deus não deu o sonho a faraó mais cedo, para José não estar lá na prisão? Exatamente. Mas o que é que acontece? Passaram-se dois anos e aquele copeiro nunca mais se lembrou. Entretanto, há uma crise lá no palácio, porque o faraó tem um sonho e não percebe o que é que aquele sonho significa. E agora o copeiro... Ah, faraó, eu encontrei há dois anos atrás um prisioneiro lá na prisão onde eu estava, pronto, tu me mandaste, que eu tive um sonho, lá um colega meu também teve um sonho, e ele interpretou os nossos sonhos e tudo bateu certo. Olha, aquele, ele disse que ia morrer dentro de três dias, morreu. E a mim disse que eu ia ser reabilitado dentro de três dias e isso aconteceu. Dar-se-á o caso, faraó, de que ele também possa interpretar os teus sonhos. E só aí é que José saiu da prisão, no seu tempo. No seu tempo. O que é que aconteceu com aquele copeiro? Teve uma amnésia, mas uma amnésia providencial. Porquê que, por exemplo, vemos, por exemplo, faraó no Egito, no tempo em que os filhos de Israel estão para sair do Egito, parece que ser ali o entrava, o entrava, e vai lá Moisés e Arão para pedirem a faraó que deixe sair o povo, e ele não deixa sair, e vão outra vez, e mais outra, e mais outra, e ele sempre a meter em travas. O que é certo é que nós lemos a Êxodo 12, e Êxodo 12, 35, diz... Naquele mesmo dia. Ou seja, o que é que aconteceu? Deus previu o que iria acontecer, a reação que faraó iria ter, e então o que é que ele fez? Naquele dia, o povo de Israel era para sair do Egito, e naquele dia saiu mesmo. Mas antes, todos os acontecimentos que aconteceram antes, não atrasaram o dia em que os filhos de Israel viriam sair do Egito. Pelo contrário, apenas tudo se conjugou, para que naquele dia, e que dia era o dia da profecia que Deus tinha dado a Abraão, uns séculos antes, naquele mesmo dia, o povo de Israel saísse do Egito. Não foi o faraó que atrasou a saída do povo de Israel. Da mesma forma, os acontecimentos hoje não estão a atrasar a vinda de Cristo. Deus, a seu tempo, vai suscitar os seus homens. Pastor, até depois... E ele suscita como? Só responderei a isto. Ele suscita porque ele olha... A Bíblia diz-nos que ele conhece o coração de todos os filhos dos homens, 1º de Reis 8, 39. Então ele vê... Aquele ali, se eu me aproximar dele, pelo meu espírito, pela influência dos meus anjos, ele vai ficar do meu lado. Então Deus vai suscitar esta, vai suscitar aquele, vai suscitar aquele outro, no tempo apropriado. Porquê que Deus só converteu Saulo no ano 34? E não antes, ou depois. Porque era naquele ano, ou seja, no ano em que terminou o tempo da graça para o povo de Israel, ou seja, o final das 70 semanas proféticas de Daniel 9, nesse ano, e só nesse ano, que Deus suscitou Saulo. Porque não foi um ano antes, ou dois, ou um ano antes, ou um ano depois. Deus intervém no momento certo. E, portanto, se ao longo de toda a história bíblica que isto aconteceu, que razão temos nós para duvidar que agora neste tempo será de outra maneira? Não temos. Eu estou-me a lembrar que até nesse aspecto, os homens é que se devem submeter a Deus. E ocorreu-me na minha mente o caso de Davi, cheio de boa vontade, cheio de energia para edificar o templo, e o Senhor disse, não, 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 não vai ser tu, o teu filho depois trata-lhe-se a Saulo. Porque ainda não tinha chegado o tempo. Quando terminar o tempo da graça, não há mais nada a fazer por este mundo. Quem está a salvo, está a salvo. Quem está a perder, está a perder. Exatamente. Ainda assim, ainda demora algum tempo, possivelmente semanas, meses, não temos a certeza, mas vamos dizer meses. Até... Teram e 12 meses. Sim. Dizemos um ano, mas não temos a certeza, mas eventualmente. Porque há um texto lá em Apocalipse que diz que num só dia vieram as tuas pragas. Exatamente. Ora, um dia, em profecia, é um ano. Correto. E durante esse tempo... E as pragas caem desde que termina o tempo da graça até a sua vida de Jesus. Mas lá está, pastor. Podemos fazer a mesma pergunta, mas porquê tanto tempo? Porquê não menos? Porque... Deus tem as suas razões. Não, eu não tenho o direito... De questionar Deus. De questionar porque é que Deus faz assim ou porque é que faz de outra maneira. Nem mais. Eu tenho o direito e o dever de obedecer àquilo que Deus não está a fazer. Compreendendo ou não compreendendo? Não. Quem questionou o que Deus faz arranja o problema que nós conhecemos no universo inteiro. Exatamente. No universo inteiro. Pastor, por falar da supremacia e da autoridade de Deus, terminaremos falando um pouco da exaltação de Jesus, que é o que a lição também fala. O texto que nós temos na lição da Escola Sabatina fala de Cristo ter sido exaltado à direita ou à destra, conforme a versão, à direita ou à destra do Pai. E alguém poderá perguntar, mas porquê não à esquerda, porquê não à frente, porquê não atrás? Bom, à frente e atrás eu ainda sou capaz de perceber, porque à frente dá a entender que ele é mais importante, digamos assim, atrás daria a entender que é menos importante, se fosse por cima a mesma coisa, mas é à direita que ele fica. E o que é que me ocorreu, pastor? Ocorreu-me Mateus no capítulo 25, sobre a questão do julgamento das nações, em que é o próprio Jesus, este que se assenta à direita do Pai, este é o próprio Jesus que manda alguns que estão à sua direita e alguns que estão à esquerda. E dá uma ordem a cada um. E aqueles que estão à direita no capítulo, no versículo 34 do versículo 25, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, bendito-se o meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, os que estão à direita são aqueles que são exaltados, certo? Agora, aqueles que estão à esquerda, que está no versículo 41, diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Do 34 ao 40, ele explica por que razão é que aqueles estão à direita, não é? No 41, ele diz, aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para odiar os seus anjos. Ou seja, exatamente a sentença contrária. Exato. Porquê é que eles estão à direita? A conclusão parece ser simples. O Pai honra e exalta o seu Filho colocando-o à sua direita. O Filho exalta a sua Igreja colocando-o à sua direita. Portanto, a direita é um sinal de... Honra. Honra. Exatamente. Quando falamos em que o Cristo exalta a sua Igreja, não estamos a dizer que Cristo coloca a sua Igreja num patamar de divindade, pelo caso. Pelo contrário, a divindade é que se colocou num patamar de humanidade. Assim é que foi. Agora, o facto de ser colocado à direita de Cristo é um sinal de honra, não de ostentação, mas um sinal de honra que Deus confere à sua Igreja. Porquê? Porque refletiram o seu caráter, porque fizeram como ele fez e porque serviram os outros como se estivessem a servir o próprio Cristo. Nós começámos esta lição falando acerca dos dons, que eles são dados para servir a Igreja, para servir os outros. Finalmente, o que é que Deus faz àqueles que o servem, que recebem os dons, mas para beneficiar os outros? Coloca-os à sua direita. Da mesma maneira como o Pai o colocou a Cristo. Eu acho que isto é espantoso e é uma honra que não merecemos, que não merecemos. Cristo nos considera a nós como o Pai o considera a Ele. Exatamente. Eu gostaria de ter palavras para explicar o que é que devemos sentir quando vemos uma coisa destas. alegria e regozijo, não é? Agora, tu tocaste um ponto essencial, é que realmente, de acordo com a palavra de Deus, o lado direito é considerado o lado de honra. Aliás, eu aprendi esta noção ainda na minha infância, quando eu andava na escola primária e lembro de uma das histórias do livro de leitura, que dizia lá que, portanto, nós devemos colocar do nosso lado direito as pessoas que nós queremos honrar. E isso ficou gravado na minha mente infantil. E depois, mais tarde, com o estudo da palavra de Deus, confirma isso mesmo. É por essa razão, já agora um bocadinho à parte aqui, eu, por exemplo, não gosto, quando caminho com a minha mulher, não gosto que ela vá do meu lado esquerdo. Eu gosto que ela vá do meu lado direito. Porquê? Porque é a forma de eu dizer que honro a minha mulher. Ela está do meu lado direito, que é o meu lado de honra. Quando tiro uma fotografia com ela, quando vou caminhar na rua, ela está do meu lado direito. É sinal de que eu a honro. O protocolo do casamento, eu não sou muito dado a essas coisas, mas pelo que me é dado a observar, a noiva chega na igreja e o pai entrega para ela se casar. Mas quando sai, normalmente sai do lado direito do seu marido. Tem que ser, porque se assim não for, quer dizer... Pode haver lapso, pode haver desconhecimento... Não quero que ninguém sinta que eu estou a fazer disto um dogma. Claro. Mas o ideal é que numa cerimónia de casamento, ao dirigir-se para o altar, eventualmente a noiva possa ir do lado esquerdo. Porque ainda não pertence ao seu marido. Ainda não pertence. Mas depois da cerimónia de casamento estar realizada, ao sair do altar, a noiva convém ir do lado direito. Agora já não é noiva, agora já é esposa. É esposa. E portanto o marido aí concede a honra de colocar a sua esposa, que é agora a esposa, do seu lado direito, o lado de honra. E a igreja não é a esposa de Cristo? E daí vem que ele coloca a igreja à sua direita? Exatamente. É isso mesmo. Estamos esclarecidos quanto a isso. É isso mesmo. Ó pastor, terminámos mais uma lição e apenas numa última linha, apenas para reforçar aquilo que já dissemos a semana passada. Estes acontecimentos são, além de reais que aconteceram, são simbólicos e tipológicos daquilo que deve ser o comportamento da igreja de Deus no fim dos tempos. Sim, tudo bem. Não apenas para ler. Portanto, ao lermos, não estamos apenas a ler um livro de história, estamos a ler um livro de comportamento atual que Deus pede e Deus pede nós. Depois estou aqui a terminar com uma oração. Ok. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, senhor, pelo privilégio que mais uma vez nos deste, a mim e ao irmão Filipe Reis, de podermos estar aqui, senhor, comentando, refletindo sobre estes assuntos tão importantes, tão cruciais para a vida do teu povo nos nossos dias. Obrigado porque o teu Espírito manifestamente esteve presente entre nós e nós te louvamos de todo o nosso coração, porque qualquer sabedoria que nós tenhamos, nós reconhecemos sem qualquer dúvida que essa sabedoria vem de ti. E então, senhor, não somos nós que devemos ser louvados, tu deves ser louvado. Senhor, louvamos-te a ti, prezamos o teu nome, queremos adorar o teu nome, queremos engrandecer e analisar a tua santa palavra e que ela possa ser, senhor, a norma, a diretriz, o ponto de referência que orienta a nossa vida espiritual. Ajuda-nos, senhor, a sermos obedientes, mesmo quando não compreendemos o porquê de tu nos pedires algo. Fica connosco, senhor, livre-nos todo o mal e que possas abençoar cada um daqueles irmãos que assistiram a esta lição e às outras que já tivemos e as que iam de vir. Tudo isto nós pedimos, senhor, não porque haja em nós qualquer mérito, mas porque confiamos inteiramente nos méritos de Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso Senhor também. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana com a lição 3. Até mais. Tchau. 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 Tchau.